Oi galera, tô aqui em frente a uma fazenda, indo até o lixão que eu falei que ia, né? Não vou gravar muito, só tô mostrando que eu tô indo, porque minha bateria tá pouca e eu quero gravar lá, tá bom? Fui! Bom dia, tô aqui ó, em uma fazenda, na porta de uma fazenda, indo em direção ao lixão que eu já cheguei aqui no lixão da minha cidade. Não é igual o lixão da Espanha, é o lixão aí dos Estados Unidos, onde a Adelinha, a VNB mora, né? É um lixão, tem pessoas aqui e eu vou fazer, vou procurar um lugar que eu ache alguma coisa, tá bom gente? Tô vendo um homem ali, já fiquei meio com medo, vou desligar a câmera e vou ficar um pouco mais afastada, mas eu vou filmar, tá bom? Vou procurar alguma coisa aqui de interessante, qualquer coisa eu mostro, tá bom? Beleza, fui! Já cheguei aqui no lixão, tá vendo? Totalmente diferente daí, né? Que é contendos, né? As caçambas aqui a gente tem que fuçar mesmo, tá vendo? Tem aqui, tem gente ali olhando. Eu já tô vendo aqui, tipo, um par de chuteiras, tá vendo aqui? Mas aqui a gente tem que fuçar mesmo. Tô com a luz aqui no bolso, né? E eu vou mostrar pra vocês depois, né? O que eu achar aqui quando eu chegar em casa. Porque provavelmente o celular vai descarregar, eu tô aqui com um saco. Eu tô aqui com um saco, tá vendo? Aqui é totalmente diferente de lá. Aqui a gente vê que tem sacos aqui, ó, com coisa, mas olha, eu vim até de tênis porque não é organizado igual o lixo da Espanha, viu? VNB, Adeline aí nos Estados Unidos, as companheiras aí dos Estados Unidos que fazem os vídeos aí, né? Na madrugada, ou de manhã, ou à noite. É bem diferente. Então a gente tem que fuçar bastante, entendeu? Então se não dá, não der pra mostrar o que eu vou encontrar aqui, você acha alguma coisa, né? Gente, interessante. Aqui, ó, como eu já falei, tem um pé de sandália, um pé. Olha aqui, tem muita coisa, mas tem que fuçar pra lá, é o lixo mais novo, eu tô querendo ir lá, mas tem uns cachorros latindo, eu vou tentar ir lá, entendeu? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, né? E vou desafiar as companheiras aí, VNB, Fran Araújo, Rosana Moreno, Roseli Michelino, Quem mais aí da plataforma? A Patrícia Bravanel, ou Patrícia Oliveira, muitas companheiras aí da plataforma Pra ver quem tem coragem de vir num lixão procurar alguma coisa, tá bom? Eu vim só pra mostrar, né, que é totalmente diferente o lixo daqui, pelo menos da minha cidade, É do lixo, é, das cidades aí dos Estados Unidos, companheiras aí do Brasil, hashtag mostrando o lixão da cidade de vocês. Vou ver quem tem coragem e vou, então, belinha, meu bem, fui lá no shopping, que é no, é, lixão aqui de Nanu, que, né, fui lá. Tchau, tchau.